Oi, gente! Muito bem-vindos aqui à minha casa, né? O programa da Regina. Bom, a partir de hoje a gente vai estar todos os dias com você, até as duas da tarde, com muitos assuntos variados, mas claro que nessa semana é um pouquinho diferente, viu? Tem uma animação toda especial, sabia? Aham! Claro, sabe por quê? Porque é carnaval! Sábado nós vamos transmitir, vocês sabem, né? O desfile lá da Avenida, no dia 25. Então, nesse clima de carnaval, a gente vai receber, claro que, duas escolas aqui, né? A primeira, eu sei que já está preparadinha lá fora, com Gabi Lerina. E aí, Gabi? Clima de festa total aí, né? Oi, Regina! Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bem, Regina Lina, boa sorte pra você, neste horário novo aqui, que a gente começa logo esse programa diário. E olha só, gente, o que que tu acha, se eu estou bem acompanhada aqui, hein? Vamos fazer um samba, gente? Nos conecta com a espiritualidade. E aí, através dos busos e das cartas, nós unimos o saber, a região que nós estamos, e a mensagem dos orixás. E aí, a cada um, nós podemos trazer uma mensagem positiva ou de orientação. Quando a gente fala em relação ao tempo, a interpéries, né? Falar sobre o clima, o orixá, ele é a natureza. Então, o orixá, ele é a natureza, então ele traz a informação pra nós, como vai estar a natureza daqui pra frente. Não é aquela previsão do tempo, mas sim saber que pode acontecer algumas coisas, algumas coisas ou desagradáveis ou mais agradáveis. E a influência da natureza na nossa energia, porque nós somos natureza. Sem dúvida. E, bom, claro que a gente falou, né, que hoje as pessoas já iam participar, mas calma, né, gente? Não, vamos ajeitar a casa primeiro. E aí, amanhã a gente volta com o programa da Regina. Você pode participar, beijinho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho